E aí, meu povo perfumado, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja muitíssimo bem. E no vídeo de hoje eu trago uma dica de um perfume, gente, que a minha mãe classificou como sendo perfume de piriguete. Então eu peço que você não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Bom, já teve de quenga, agora tem de piriguete. E quem batizou esse perfume de piriguete, ou seja, cheiro de piriguete, foi a minha mãe. Como são as coisas, hein? O nosso olfato nos faz viajar com os cheiros que a gente sente, né? E a minha mãe, Ditakuja, classificou esse perfume como cheiro de piriguete. Enfim, mas antes, gente, eu vou mostrar agora pra vocês a embalagem dele, tá? Vou falar em qual perfume ele é inspirado, que eu adoro, independente de ter cheiro de quenga, de piriguete, eu gosto e eu uso, tá? E hoje quem está na Berlinda é o Bitter Flower da Mahogany, que é uma colônia de 100ml, tá? E esse daqui, gente, se de repente você tem curiosidade de conhecer os produtos da Mahogany, mas na sua cidade não tem loja física, muito menos uma revendedora, então eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o zap da minha revendedora da Mahogany, que é a Lady Anne. Se você quiser conhecer, entre em contato com ela, tá, gente? Que aí ela envia pra vocês. É com frete grátis para algumas regiões do Brasil, tem desconto, tá? E ela ainda manda dentro da caixa um mimo, ou seja, mimos, mais algumas, né, como é que eu posso dizer, decantes, pra você conhecer outros perfumes da Mahogany. Então vale a pena, tá? Caso você não conheça ainda, porque tem muita coisa boa na Mahogany. Então vale a pena você conhecer. E agora deixa eu mostrar o frasco, que é bem bonito, tá? É um frasco rosé, aí tá escrito Bitter Flower. O borrifador é bem bom, é borrifador nuvem. E agora vocês aí do outro lado querem saber qual perfume ele vem aí como inspiração. Então, gente, o Bitter Flower da Mahogany, ele é inspirado no Lady Million do Paco Rabanne. Aquele que o frasco é um diamante dourado, isso mesmo, no tradicional. Então esse daqui da Mahogany é inspirado no Lady Million tradicional do Paco Rabanne. E é parecido, tá, Iguara? É sim, gente, parecido. É bem parecido com o Lady Million. Com uma diferença. O Lady Million, ele é mais encorpado e noturno. Já o Bitter Flower, ele é mais suave e noturno. É aquela versão pra você usar no seu dia a dia pra ir trabalhar, pra ir pro colégio, pra ir passear no shopping. É uma versão diurna do Lady Million. Se de repente você aí do outro lado já sentiu o Lady Million, mas não gostou por achar invasivo e forte, eu te indico a versão da Mahogany, que é muito mais usável e muito mais gostoso pro dia a dia. Agora o tempo dele de fixação na minha pele, em torno de 4 horas, com projeção de quase 1 hora. Então é um perfume que na minha pele eu preciso reaplicar, mas isso não vai cair em minha mão. Eu posso levar a mochila, eu aplico 8 horas quando eu saio, meio dia se eu sentir que já está acalmando muito na pele, eu tiro da bolsa, reaplico e ele segue tranquilamente até o final do dia. Então, Bitter Flower da Mahogany, essa colônia, é inspirado no Lady Million de Paco Rabanne. Então é isso, meu povo. É um floral adocicado, sendo que esse daqui é na medida certa. Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.